Música Essa Guarulhos você já conhece. E a história do seu bairro? Pensando na importância de compreendermos o presente e o passado para construir um lugar melhor para todos, a Semana da Pátria de 2018 traz o tema Guarulhos, nossos bairros, suas histórias. Música O Guarulhos hoje tem 47 bairros oficiais e por volta de 2 mil loteamentos. Então o bairro é como se fosse um grande guarda-chuva e embaixo desse guarda-chuva você tem os loteamentos. Se a gente pegar, por exemplo, lá no bairro dos Pimentas e não das Pimentas, você vai ter, por exemplo, o Nova Cidade, o Vila Guilhermino, o maior bairro da região aqui do município de Guarulhos, né? Eles vêm da família Pimentas, que é um nome que vem de Portugal e chega aqui por volta de 1600 e tal, né? Então é fundamental que a pessoa conheça a história do seu próprio bairro, porque a pessoa está com os pés assentados na terra e com a cabeça voltada para o mundo. Olha só que legal a integração entre a escola da Prefeitura de Guarulhos, Cora Coralina e a aldeia Filhos Dessa Terra, no bairro do Cabo Sul. Nós estávamos cantando, falando sobre a natureza, falando sobre o sol e os nossos vizinhos, que são uma aldeia com dez etnias, e eles ouviram, e eles ouviam todos os dias a gente cantando e falando da natureza e eles se interessaram pelo assunto. Fomos convidados a conhecer essa reserva e a integração aconteceu numa visita. Nós chamamos pais, toda a comunidade, inclusive os alunos. Aí a gente entrou, foi descendo as escadas, que precisava descer, e eu vi as casas. Você vai descer, tinha um monte de casa lá. Foi muito legal do jeito que eles dançavam, foi muito legal. Eu amei muito, tipo, a cultura mesmo deles, a dança. Tem algumas que ficam sem roupas e todas tem alguma maquiagem no rosto ou aqui. Quando nós mudamos para cá, para a aldeia, eu ouvia todos os dias a diretora cantando com os alunos e nos acordando de manhã, falando sobre a menção da mãe natureza. Aí isso me chamou, me tocou bastante, porque eu falei, olha, tem alguém especial ali que faz um trabalho com a mãe natureza. Qual eu vim da mãe natureza, então eu vou lá visitar a escola. Daí a gente também precisávamos também que as crianças viessem estudar aqui nessa escola. E para vir estudar aqui, para que não sofresse nenhum tipo de situação, preconceito, bullying, ou qualquer tipo de discriminação, eu falei, eu vou preparar a escola para depois as nossas crianças estudarem lá. Eu abri a aldeia ao público, para que eles pudessem conhecer, para desconstruir essa questão estereotipada, imaginária. Olha, o índio é violento, o índio tem que viver no meio do mato, o índio não pode interagir com as outras pessoas. Isso chama-se desconstrução do estereótipo, nós somos seres iguais a vocês. Vamos completar esse roteiro. Conte a sua experiência e desvende a história dos nossos bairros, rumo ao respeito às diferenças e às diversas vivências culturais da nossa população. É muito emocionante, porque quando você está indo já para o ônibus, quando você já desce, é que vai ter um montão de escolas desfilando lá, vejo todo mundo em cima olhando para mim, a adrenalina bate. Eles gostam de vir, de participar, de saber que está saindo dentro da escola. Ele está saindo daqui para um lugar que eles vão ver mais crianças. Convido as escolas a participar sim, porque é a maneira de a gente estar apresentando o nosso município, as nossas escolas. Então, venha participar sim, porque é gratificante. Legenda Adriana Zanotto